Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um teste de base, só que esse teste de base de hoje foi um dos mais pedidos pela galera que me acompanha pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Face, pela Fanpage e também por e-mail, várias meninas me pediram para fazer o teste desta base que é a base da Avon, aquela base nova que lançou da Avon quando eu postei ela na Fanpage, algumas pessoas falaram que ela é muito boa e outras pessoas falaram que não gostaram dela Seguinte, para cada tipo de pele, a base é aceita, vamos supor Tem gente que não vai dar com essa base Mas tem gente que, tipo, vamos supor, a minha pele é mista Ela é mista ou oleosa? Alguma coisa assim, esqueci, eu gosto de falar Minha pele é mista, na verdade E essa base aqui, da semana passada, da Maybelline Fitment Ela deixou meu rosto super oleoso E para quem tem pele seca, eu acho que essa base vai dar certinho E essa daqui, que eu vou testar hoje Eu andei passando ela de pouquinho, assim, só para dar uma olhadinha, só para ver como é que é E eu vou falar que eu andei gostando, sim, um pouquinho dela Mas agora eu vou passar no rosto inteiro para saber cobertura Se ela fica bem legal, se ela é tudo aquilo que o pessoal está falando mesmo Bora lá começar Vou dar umas três bofadinhas na mão Vou pegar um pincelzinho de base Esse daqui é o da 6 Plus E vou Para quem quer saber a cor, a minha cor É a... Aqui Beige médio Beige médio Uma camadinha bem fininha da base Eu percebi já De cara, aquela mega, mega, mega pigmentada, assim Cara, não tem comparação Ela tampa muito, muito, muito bem mesmo Todas as manchinhas A pele não fica aquele... aquela... não deixa a pele oleosa Eu gostei bastante disso Porque quando ela fica brilhando mesmo, aparece mesmo bem o brilho, assim Quando ela é muito hidratante Esse daqui eu não achei Ela tão oleosa quanto as outras que eu testei E ela tem uma textura, gente Daquele... Aquele primer do Avon Eu esqueci o nome dele Eu tinha ele aqui até esses dias atrás É que eu sumi com ele Aqui Desse aqui, ó Ele tem a textura desse negocinho Que eu achei muito bom Nossa, adorei essa base E... Alguma coisa também que as meninas me falaram É que ela transfere um pouco, tá? Isso daí, qualquer base Dá uma transferida, não adianta Eu acho que a única da base que não me deu aquela... não transferiu Assim, muito Foi a da MAC, que, né? A da... que é a Estúdio Fix Fluid Foi essa que não transferiu Tanto é que eu fui pra uma festa com ela Ela ficou intacta E vou falar pra vocês, gente Eu adorei essa base Assim, no rosto Já de cara Era porque eu achei que ela ficou Não deu aquele brilho na pele Ela fixou bem Sabe? Quando você pega Você passa a mão assim Você vê que ela Tá bem... Sei lá Tá bem fixa na pele E eu acho que dispensa até o pó Na hora de... Assim, pra ficar mais natural Não precisa nem passar pó Eu acho que ficou linda Tampou até um pouco da minha olheira Tá? Que eu tô com uma olheira Pequena olheira de mãe, né? Na verdade E... Gente, gostei muito dessa base Eu achei que não seria Tanto assim E... Tá de parabéns Eu gostei E eu acho que Às vezes Não sei o que te falar Mas... Numa pele oleosa Eu acho que ela ia derreter um pouco Bem oleosa Sabe aquela pele bem oleosa Que você não pode nem Andar dois metros Que já pinga Então Seria ideal mais essa Uma base mais mate Tipo Mary Kay Matte Da Time Wise Seria mais ideal Pra esse tipo de pele Mas eu gostei bastante Dessa... Dessa base Como vocês podem ver Ela tampou Todas as minhas manchinhas Ó Ela ficou Ótima Excelente Ainda sobrou um pouquinho Na minha mão E olha gente Nota 10 Pra essa base Da Avon Gostei pra caramba Repetindo A minha cor É a Cream Natural Então é isso galera O teste de base de hoje É este Da Avon Foi com a base da Avon Tá É a base nova Aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo grande Até a próxima Tchau 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 Obrigado.